A dor é um sinal Que ainda tenho vida Não perdi a força pra lutar Minha lágrima é um rio de esperança A jorrar Minha fraqueza só atrai a força Porque me escondo No Senhor Minha superação Tem a ver com minha renúncia E não com minha vontade Quando eu quis parar por causa da realidade Me lembrei de tsunami Te declarei vitória Na aflição Vai tudo bem Só em Deus tem equilíbrio Tenho fé Tenho coragem O que me esmagava Ele fez ser leve e suave Mesmo sendo falho Ele é fiel E me mantém De pé Vai tudo bem Só não sabe das batalhas que eu travo em secreto Dos gigantes que venci quando ninguém estava por perto O que me define vencedor O que me define vencedor é Deus Vai tudo bem Minha superação Tem a ver com minha renúncia E não com minha vontade Quando eu quis parar por causa da realidade Quando eu quis parar por causa da realidade Me lembrei de tsunami Te declarei vitória Na aflição Vai tudo bem Só em Deus tem equilíbrio Tenho fé Tenho coragem O que me esmagava Ele fez ser leve e suave Mesmo sendo falho Ele é fiel E me mantém De pé Vai tudo bem Só não sabe das batalhas que eu travo em secreto Dos gigantes que venci quando ninguém estava por perto O que me define vencedor é Deus Vai tudo bem Se o choro dura uma noite vai tudo bem Se amanheceu e só não veio vai tudo bem Se não entrou o vestido no barco Amém Se tá difícil caminhar por causa da dor Mesmo se o mamãe e o filho abandonou Olhe praquele que é fiel e cante Vai tudo bem 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 Só em Deus tem equilíbrio Tenho fé Tenho coragem O que me esmagava O que me esmagava Ele fez ser leve e suave Mesmo sendo falha Mesmo sendo falho Ele é fiel E me mantém De pé Vai tudo bem Só no salve Só no salve das batalhas que eu travo em segredo Dos gigantes que venci quando ninguém estava por perto O que me esmagava O que me define vencedor é Deus Vai tudo bem Vai tudo bem Vai tudo bem O que me é que 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 é que